Música Conselho Ministro aprova o Teto Orçamento Geral do Estado Tinha Riunrua do Nulo Racim Lima, bilhão IDA pontual. Liuzi comunicado em prensa, NBGM, acessa quarta-nã, Conselho Ministro aprovou na total despejamento Conselho Ministro aprova o Teto Orçamento Geral do Estado Tinha Riunrua do Nulo Racim Lima, o valor global NBGM, bilhão IDA pontual. E a montante, NBGM, inclui o orçamento Administração Central, Segurança Social Na região administrativa especial E que o Xambeno, Carraeva. Distribuição teto agregado o orçamento Administração Central e o orçamento geral Tinha Riunrua do Nulo Racim Lima, Tua setor NBG, definiu o nosso programa Governo no plano estratégico de desenvolvimento nacional O setor capital social, Simo alocação remontante por cento tolum racinvalu Tua ir queda setor enquadramento institucional O por cento tolum racinem Desenvolvimento infraestrutura Por cento tolum racinem No desenvolvimento econômico por cento tolum Texto desagregado se distribui Bã entidade pública e a loron Ruanul Racintolufula em Júlio No e a loron sanurrecinida O de elabora ciranea proposta orçamental Proposta ciranea se analiza O se comitê de revisão orçamental O se loron sanurrecinrua Toloron sanurrecinitufula na gosto Tindang Ranguron Resin 5 Prevek atak proposta Leorçamentu geral estado Tindang Ranguron Resin 5 Se entrega peparlamento nasional Tolorong ida Fulan utobro Tindang Ranguron Resin 8 Marituda Costa Emerintiana Martins Ziumen Tindang Ranguron Resin 5 Tindang Ranguron Resin 5